No 2017 era eu e Deus, mas juram que tavam comigo Essa porra foi guerra, ninguém me deu, mas ainda tô pagando os castigos Eu sou tipo um soldado do poliseu, sempre tô farejando inimigo Esses fakes são cobras caçando ratos, nem vou perder meu tempo com isso Mas eu causo um hiato na cena, se eu deixo a caneta de lado por alguns minutos Júlia começa, ai trapinha, rapaziadinha, fecha o cercadinho A minha intenção vai trip, deixando ratos e caros nobei Já minha intenção tem drill Tem swag, tem swag, e mais que se querem! E mais que se querem! E mais em três, dois, um, e mais! É, agora é a hora de fazer rap de verdade. Mentira, vou gastar onda, só tenho que ter um pouco de criatividade. Então eu vou fazer rap de verdade. Vou olhar pro céu, escuta é na moral. Aí, Fael, tu é igual a nuvem, tu olha e parece um animal. Que piada boa! Pra mostrar que agora o Schuller veio aqui e ele não tá à toa. Já te dei a primeira rima, te deixei encurralado. Agora responde aí, hein, encurralado. Seu encurralado, igual beterraba. Daqueles que todos seus cria veem tá tapando a tua raba. Você falou de nuvem? Sabe que eu sou o trem. Eu e sua irmã é tipo nuvem. Eu fico nua, ela vem. Não entendeu? No caminho, você vai virar titio. Na verdade, não. Eu vou seguir no improviso. Eu só peguei a tua prima, porque a tua prima gosta de dar pra bandido. E eu vou falar o seguinte. Agora na improvisação. Quando tá comigo, até agora que tá em roupa. E a tua prima não. Você é bandido? Que coisa engraçada. Não sabe nem manusear uma glock quando ela tá travada. Você é bandido? Que coisa louca. Se derramou na carga de loló e teve que levar um pau na boca. Não, nunca aconteceu essa porra só contigo. Até porque agora mostrou aí, meu mano, que é papo de esquisito. Até porque agora... Meu mano, eu vou te falar. A camisinha estourou pra eu nascer. E eu nasci pra estourar. Tu não nasceu porque a camisinha estourou. Pra você eu não apanho. A verdade é que teu pai gozou na toalha que sua mãe tomava banho. Sabe que eu não me calo? Mais um pouquinho tu não era um dos teus irmãos que foram embora no ralo. Na verdade não, ô seu mané. Eu até poderia tá no ralo melhor do que mandar tua rima de ralé. Tá entendendo? É tipo o abracadabra. Gastei o round inteiro, mas na última volta eu tive que brincar com as palavras. Sabe o que que é melhor do que eu mandar minhas rimas de ralé? É eu comer sua mãe de quatro no motel chanceler. Não vai ser tio, irmão, comi sem camisinha. Baixaria pura com esse menino, gente. Espartanos! Espartanos! Gritou pra um, não grita pro outro. Calma, tropa, calma. A mesma chanceler. Para, cara. Já morreu no cara. Barulho só pra quem achou que foi? Xulha, família! Sem de merecer ninguém, tropa. Não, só foi. Sem de merecer ninguém. Tá bom, tá bom. Barulho só pra quem achou que foi? Fael, família! Ooooooh! Rafael, a Fernandes tá acabado. Tudo que vai... Volta! Tá fraco. Tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Volta a Fogo. O cara... Tá esperando ela voltar, mano? Tá... Vamos lá, Paulinho! Onde vai combinar ela? Vai embora, filho. Vem, mandou, meu família. Vem, mandou, meu família! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro homem, foi até ele caralho, foi seu caralho, foi seu caralho Só com a mão da vida eu acelero bem mais e quem não correr contigo vai ter que ficar pra trás Tem um filme que é o Senhor dos Anéis, você que dá o cu é o Senhor dos Anais Você começou primeiro falando da minha família Cuví tua vó em Taboraí, tua mãe Itaipuaçu e tua irmã lá em Manilha Sabe o que eu achei engraçado? Não deixei rastro nem trilha. E tua tia que olhou e falou pra mim, é tua cara, é sua filha. Você não deu trabalho. Ainda é burro pra caralho. Minha família é tudo piranha, não precisa levar longe pra caralho. Agora eu vou matar. Escuta Ufael. Na Praça da Bandeira eu comia tua mãe, numera comia tua tia e tua irmã em Vila Isabel. Caralho! Ai, faltou um pouquinho de dicção, mas foi brava a minha rima. E do nada o Xulia vai chegando, com certeza agora ela já fala disciplina. Eu lembro quando eu conheci a tua mãe, foi num churrasco bem legal. Toda hora ela queria comer salpicão, sem o sal. Olha que coisa louca. Tu falou que tua família toda só tem piranha. Olha só que ideia pouca. Tua família toda é piranha. Você que disse, olha só que coisa louca. Cuidado pra tua mãe não morrer com o boquete. Peixe morre pela boca. Não improviso. Tá muito esquisito. Como você sabe disso? Até porque agora eu vou falar, vai se fuder. Ai, gostoso, quero te comer! E vai vir três, dois, dois, um. Rima! Calma, pera, mano, que eu vou explicar numa parada. Olha que peixe morre pela boca. Como você sabe disso? Eu explico como sua mãe morreu engasgada. Sabe por quê? Falo pra tu! Ela não aguentou na nau, não quis dar o cu, teve que ficar quarenta minutos chupando peru. Ai, que papo de maluco. Agora não me acompanhe. Eu mando um bagulho aqui aí, nego puxa brecha, mas todo mundo bate palma falando da minha mãe. Que porra é essa? Isso é hip hop? Caralho, o que tá acontecendo com vocês? Então fica essa palhaçada aí, eu vou perder e vou vir afreguente. Geral bate palma mesmo, porque isso é hip hop. Sabe por que gritaram de eu comendo sua mãe? Que geral comeu a algemada no carro da VOP. Presidiária. Deixei branquinha a arcada dentada. Olha lá. Falar da minha mãe. Que malícia. Não satisfeito em falar que comeu a minha mãe e ainda tá fechando o curso de polícia. Pô, 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 pô. É isso aí. Fome é o caralho e a essência do underground. Eu nunca comi a tua mãe. Eu só faço rap de verdade. Vai te armar no seu pé. Vencerou, 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 vencerou Xulia começa Barulho pro terceiro Holder Levanta a mão Esse cara a roupa é minha honra jogar Levanta a mão Levanta a mão Viva uma porra O que é isso? Negale é o melhor do Bécil Não adianta debater Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ele é o melhor do Bécil Não adianta duvidar Não adianta, vai morrer Vai morrer ou vai matar? Viva no O! 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 Na moral, Eu seguro o caminho Só fala que comeu a minha mãe Eu tô cansado desse MC engraçadinho Sem neurose Essa aqui é a verdade Nunca uma piada vai ganhar do underground Quer falar de MC engraçadinho? Abraça o papo que eu falo pra tu Logo o MC, rei do entretenimento Vem com patati e patatá enfiado no cu Sabe que eu tenho argumento? Quem é o babaca que não ri me fala Eu sou o rei do entretenimento Não, não, não Para com isso que agora tem o critério Eu sou o cara que conta piada num algum momento Só que tem momento que tem que falar sério Então tudo tá bom Quer que eu fale meio zoando? Aqui nesse sapatinho Não é patatinho e patatá Chupei a tua mãe menstruada Me chama de palhacinho Tem que eu não afinar Tem que eu mais cores Lembre que disaster Tem que frigorençadinho Três, dois, um Clic Erst Calma a pera, né menino Eu vim pro Bang Bang Dizem que uma gota de esperma Tem mais vida do que uma gota de sangue Mas calma pera, que o seu papo nem me irrita. Chupou sangue, você é o Drácula. Tá vivendo eternamente porque você chupou a minha pica. Caralho, não me acompanhe. Eu pensei que era só minha, tu também come tua própria mãe? Foi o que tu falou, seu sequela. Eu falei que ia chupar aquela xereca e você falou que botou nela. Eu não falei que eu botei nela. Você chupa a xereta da minha mãe, chupa a piroca de um negão e olha que é de tabela. Calma que você é o Otário Salafrário. Chupa a pica do meu padrasto de tabela e olha que ele é presidiário. Ó, escuta, agora me acompanha. E você falou que comia minha mãe e eu admiti que a minha mãe era piranha. Então vamos fazer o seguinte, os seus versões extraordinários. Eu chupei de tabela um negão, você chupou vários. 1, 2, 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! O mais engraçado, depois fala que ia criar de favela. Dois rounds seguidas, esse cara fala que chupa a rola de tabela. Mas você falou que sua mãe é piranha. Escuta o que eu falo pra tu. Você sabe o que é o ritmo. Bota o papel de pão na cara e sua piroca dá no cu. partida mas as duas, com a mão na cara. Paranak, o garot! Paranak! Marixaria pura pra parar woman. Mais 18. Espartanos! 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 Tá bom? Gritou pra uno, grita pro opo, direto quem começou. Barulho só pra quem achou que foi Xulha, família? Aaaaaaah! 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 Barulho só pra quem achou que foi Fael, família? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Peguei a visão dos meus jurados em três. Dois, um. Sem te merecer ninguém daquele jeitão. Fael, primeiro finalista. Uma salva de palmas pra Xulha, família! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 A aah! Aaaaaah!